Jacarei, como outras cidades da região, tem enfrentado condições climáticas adversas com fortes chuvas e ventos. E ontem, devido a chuva e ventos intensos, uma árvore de grande porte caiu e destruiu parte do muro do cemitério municipal Avarei, na região central de Jacarei. A Guarda Civil Municipal agiu prontamente para preservar a área e a Prefeitura já anunciou planos para a remoção da árvore nesta terça-feira. Além do muro do cemitério, que ficou danificado, um carro e uma casa em um condomínio da cidade também sofreram consequências com a queda de uma árvore sobre o carro e também em parte da casa. Felizmente, ninguém ficou ferido e, aparentemente, os prejuízos não foram tão expressivos.